A Celpa já colocou no ar um novo site desenvolvido exclusivamente para os clientes esclarecerem dúvidas sobre a conta de energia. O portal Entenda Sua Conta, como foi batizado, funciona no endereço entendasuaconta.celpa.com.br e tem conteúdo para dar respostas às questões que existem sobre o que é cobrado na fatura. Porém, o Executivo de Recuperação de Energia vem a público esclarecer o aumento da tarifa, fiscalizações operantes e o proceder legal mediante aos trabalhos realizados em breves. A conversa entre funcionários da Celpa e a imprensa foi longa. A entrevista na íntegra durou cerca de 20 minutos. Nessa reportagem, tentaremos mostrar o posicionamento da fornecedora de energia elétrica em relação aos manifestos realizados no município e também ouvir algumas versões. A quinta energia mais cara do Brasil, com aumento de 11,75%, é uma delas. Bom, tem alguns fatores. A gente pode elencar aqui. Primeiro, o Pará é um estado de dimensões continentais, certo? Então, a densidade demográfica aqui, por exemplo, são dois habitantes por quilômetro quadrado. A gente pega lá o Rio de Janeiro, São Paulo, para mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso acaba encarecendo o custo do fornecimento de energia. Para a gente fazer um quilômetro de rede, por exemplo, e atender 100 consumidores, aqui a gente faz um quilômetro para atender dois. Agora, Riva, existe uma explicação para aquele consumidor que pouco tem eletrodoméstico na sua residência, mas, mesmo assim, a tarifa chega a ser mais de 200 reais, por exemplo? Bom, assim como, por exemplo, a água, pode existir vazamento de corrente. Eu vou dar um paralelo aqui em relação à água e à energia. A água, quando tem um vazamento, a gente percebe. Por exemplo, a energia, quando tem um vazamento, a gente não percebe. Então, pode ser por más condições das instalações elétricas. Pode ser uma geladeira que esteja com a borracha danificada. E, assim, o que a gente orienta? Tem também um hábito de consumo do cliente. A gente já passou por situações onde o cliente, a gente regularizou, ele não pagava a conta, ele não era cadastrado aqui como cliente da Celpa. Nós regularizamos e ele ficava com a lâmpada dele do lado de fora acesa. Nós regularizamos e no dia seguinte ele estava, continuava com a lâmpada acesa. Ainda existem os ditos impostos inclusos dentro da tarifa. Em uma conta de 100 reais, 40% é para subsidiar compra e transmissão de energia. 38% são atributos como PINs, COFINS, iluminação pública e ISMS. E o restante, que é 22%, é o valor destinado à Celpa, para operar, manter e expandir o sistema. River Tadeu diz que, apesar de ter a quinta energia mais cara, o estado do Pará recebe alguns benefícios. Tem alguns impostos que estão inclusos ali na tarifa, por exemplo, CDE. CDE é um investimento que é feito, é uma cobrança de imposto que é feita para investir no PLPT. PLPT é o programa de luz para todos. A gente sabe que esse programa atende a maior parte aqui, o Norte e o Nordeste. Mas quem paga essa conta, 85% dessa conta é paga pelo Sul e pelo Sudeste. Mas nós aqui somos o principal beneficiário, aqui a região Norte e Nordeste. Além do que também existe a tarifa social, baixa renda. Só que no estado do Pará tem 700 mil clientes que são beneficiados por essa tarifa, que também está incluído no imposto que todo brasileiro paga. Mas o principal beneficiário é que é o Norte e o Nordeste. Sobre a tarifa social, que é subsidiada pelo governo federal, Nairo Melo, que é consultor da Celpa, explicou. E ela beneficia aquelas famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. O que é a renda per capita? A soma da renda de todos os membros da família, dividido pela quantidade de pessoas da família, e você tem ali a renda per capita. Se for até meio salário mínimo, essa família tem direito ao benefício da tarifa social. Bem, para requerer o cadastro na tarifa social, o interessado deve procurar o escritório da Celpa, de posse da identidade CPF, do número do NIS, que é o número de inscrição social, e requerer o cadastramento na tarifa social de baixa renda. Os descontos para quem é beneficiário, eles chegam até 65%, dependendo da faixa de consumo dessa família. A mudança do padrão de entrada de energia também foi explicada. É um procedimento exigido pela ANEL. E existe um procedimento técnico para que ele seja instalado. A regra fala que ele tem que se situar no limite da propriedade com a via pública, e o visor deve estar voltado para a via pública, para facilitar a questão de leitura, o acesso ao padrão. Então, o que a gente observa é que a grande maioria dos padrões, eles não seguem, estão fora dessa norma. Então, a gente precisa adequar. E a Celpa, quando transporta o padrão para fora da residência, é exatamente para cumprir a norma e também para facilitar o acompanhamento do consumo, tanto por parte da empresa, quanto por parte do próprio cliente. Lembrando que, quando a empresa faz esse tipo de alteração, de mudança no padrão, o custo para o cliente é zero. O custo é completamente da concessionária. Por opção dela, ela está trocando o padrão de uma posição para outra, ou de um tipo de padrão interno para um padrão externo. Então, o custo é nosso. Agora, se o funcionário da Celpa está entrando sem permissão em sua residência, obrigando você a assinar um documento sem saber o conteúdo existente em papel, você pode denunciá-lo, pois não é um procedimento legal. E lembrando que o cliente, quando for solicitar para a empresa uma ligação nova a primeira vez, a regra básica é sempre ele construir o padrão de entrada e solicitar o serviço na Celpa. Então, a Celpa não monta o padrão, ela não instala o padrão para o cliente, salvo aqueles casos de clientes cadastrados na tarifa social de baixa renda. E, para estes casos, a Celpa disponibiliza a modalidade de financiamento de padrão, onde a Celpa instala esse padrão e cobra desse cliente na fatura de energia.